Olá, foi apresentado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação um relatório que traz estimativas das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. O país tem a meta de reduzir entre 36% e 39% a emissão de gases poluentes até 2020. Veja como foi. Bom, aqui é um pouco do contexto. A Política Nacional de Mudanças sobre o Clima, ela foi instituída em 2009 por meio de uma lei e ela oficializa o compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A Política Nacional, então, ela institui uma meta voluntária de redução das emissões de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020. Próximo, por favor. Após a edição da lei, foi instituído, então, um decreto de 2010 que regulamenta a Política Nacional de Mudanças do Clima, define a linha de base das emissões projetadas até 2020, em 3,2 gigatoneladas de CO2 equivalentes, o que coloca essa meta de redução voluntária entre 1,16 e 1,26 gigatoneladas de CO2 equivalentes, que correspondem aí relativamente aos valores entre 36% e 39%, respectivamente. Essa é uma figura, então, que ela traz, tomando como ano base, 2005, que foi o último ano que fez parte da segunda comunicação nacional para a Convenção Quadro das Nações Unidas, com base no segundo inventário nacional, e coloca, então, a projeção das emissões para 2020, e o que seria esperado em termos de mudança de perfil dos setores, com base nas ações de mitigação do governo brasileiro. Próximo, por favor. Bom, o decreto ainda, ele preconiza que, para acompanhamento das ações de mitigação do compromisso voluntário do Brasil, serão publicadas, a partir de 2012, as estimativas anuais de emissão de gases de efeito estufa, e é exatamente esse exercício que foi, então, realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem, que é responsável pelo decreto, por coordenar o grupo de trabalho de elaboração das estimativas anuais, aprimorar as metodologias de cálculo de projeção emissões, e, se for necessário, rever ou propor a revisão do decreto. Próximo, por favor. Bom, aí é importante a gente pontuar que o conhecimento acurado acerca das tendências de emissão, ou seja, uma boa contabilidade, não só das emissões, mas também como das remoções, é necessário para que a gente possa fazer uma intervenção adequada nas tendências de emissão de gases de efeito estufa. Então, inventários confiáveis, eles representam uma ferramenta fundamental para o acompanhamento da Política Nacional de Mudanças do Clima. São esses inventários, ou esses sistemas de contabilidade confiáveis, que permitem avaliar os esforços, seja em nível subnacional, por exemplo, Estados, cidades, nacionais, regionais ou até mesmo internacionais. Ele abre novas opções de mitigação, pode acompanhar a eficácia das políticas públicas também, e ajudar a desenhar cenários de emissões. Próximo, por favor. Bom, então, basicamente, o inventário, os gases de efeito estufa que fazem parte do inventário que o Brasil produz para a Convenção Quadro das Nações Unidas, incluindo de óxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluocarbonos, perfluocarbonos, hexafluoreto de enxofre. Relembrando que o Brasil publicou o seu primeiro inventário, que compreendeu o período de 1990 a 1994, e o segundo inventário, publicado em 2010, que abrangeu o período entre 1990 e 2005. Vocês percebem que há uma sobreposição dos períodos, isso porque o inventário, ele sempre refaz a série temporal para manter a consistência dessa série temporal e reanalisa os períodos anteriores, caso haja uma mudança de metodologia ou fator de emissão ou algum novo dado que entre nas metodologias internacionais. Então, sempre os inventários cobrem o período anterior e corrigem a série temporal. Próximo, por favor. Bom, o inventário brasileiro, ele segue as diretrizes do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, que tem uma série de diretrizes acordadas internacionalmente para que os países elaborem os seus inventários. E essas diretrizes organizam o inventário de emissões de acordo com setores da economia e estabelece também quais atividades são incluídas em cada um dos setores da economia. Os gases de efeito estufa, eles são comparados, utilizando-se o que é um índice de potencial de aquecimento relativamente a cada um deles, e os dados são apresentados para a conversão de uma unidade comum, que é a CO2 equivalente. Bom, aqui, muito rapidamente, os setores de economia, que são considerados, segundo as diretrizes do IPCC, no setor de energia, basicamente as emissões oriundas da queima de combustíveis fósseis e emissões fugitivas da indústria de petróleo, gás e carvão mineral. Na agropecuária, as emissões são majoritariamente a metano e o óxido nitroso, a fermentação entérica, oriundas da pecuária, manejo de dejetos, resíduos e outras formas de cultivo, basicamente a emissão de solos agrícolas na forma de óxido nitroso. No caso de uso da terra e floresta, são as variações de carbono, seja a biomassa aérea ou como no solo, que consideram as transições possíveis em termos de uso, remoção de vegetação nativa e uso, e inclui também a aplicação de calcário em solos agrícolas. Nós temos ainda os processos industriais, lembrando que toda a parte de energia associada à indústria é contabilizada no setor de energia, e aí são efetivamente as emissões oriundas de processos industriais. E, por fim, o setor de tratamento de resíduos. Próximo, por favor. Bom, em termos de metodologia para essa estimativa, ela cobre, então, o período da última comunicação nacional, então ela vai de 2006 a 2010, então ela faz uma atualização do segundo inventário nacional, que tinha, como eu comentei anteriormente, a série de emissões entre 1990 e 2005, e acrescenta, então, os valores de 2006 a 2010, a base metodológica é o segundo inventário nacional, mas já foram adicionadas algumas correções de anos anteriores, quando isso se fez necessário, novamente mantendo sempre a consistência da série temporal dos dados de emissão da atividade econômica do Brasil, desde 1990. E o quarto ponto importante, é com relação à metodologia, que houve uma revisão por especialistas de cada um desses setores, então o trabalho gerado pela equipe técnica do Ministério foi depois aferido também pela comunidade científica. É importante destacar que nós estamos em pleno processo de elaboração do terceiro inventário nacional, que vai fazer parte da terceira comunicação nacional à Convenção Quadro das Nações Unidas, que tem a publicação prevista para 2014. Então, o inventário nacional já é um esforço já de mais fôlego, em que certos setores são tratados com nível muito maior de detalhamento, e as estimativas, basicamente, como colocado pelo decreto, elas têm a finalidade de acompanhar a política nacional. Então, nós temos dois instrumentos que conversam, mas que não são necessariamente os mesmos. Então, a gente vai ter um quadro muito mais detalhado também das emissões brasileiras no final de 2014, com a finalização do terceiro inventário nacional. Próximo, por favor. Bom, esse é o primeiro, eu acho que resultado bastante relevante, que mostra o perfil das emissões brasileiras por setor. O primeiro fato a se destacar é que a gente tem uma redução das emissões totais de 2005 para 2010, de 2,03 bilhões de toneladas de CO2 equivalente para 1,25 bilhão de toneladas de CO2 equivalente. Então, a gente observa aí a dimensão dos dois gráficos, variando, indicando a redução das emissões totais, mas a gente observa também uma variação dos setores em relação ao total. Então, em 2005, o perfil era claramente dominado pelas emissões oriundas do setor de uso da terra e florestas, e esse quadro muda agora em 2010, em que a gente tem a agricultura e energia que passam a representar valores relativamente maiores, e, em terceiro lugar, já aparece, então, o uso da terra e florestas. O próximo, por favor. Como eu comentei, então, anteriormente, é mantida toda a série temporal, com consistência de mesma metodologia e parâmetros, então, nós podemos observar de 1990 até 2010, essa é a série das emissões brasileiras, novamente em CO2 equivalente, como se fosse a moeda comum para tratar as emissões dos diferentes gases. E a gente observa, então, aí, novamente, no tempo, a variação das emissões totais, sobretudo em função das emissões, da redução das emissões oriundas do uso da terra e florestas. O próximo, por favor. Essa aqui é a mesma figura, só que aqui nós projetamos um pouco o que era a projeção do decreto para 2020, que é a última barra, o que seria a projeção das emissões, para que a gente tenha uma ideia um pouco mais clara em que momento nós estamos agora, em 2010, em relação àquilo que era projetado como emissões futuras do Brasil para 2020, seguindo, novamente, as premissas que se estabeleceram à época para a elaboração do decreto. Próximo, por favor. Bom, aqui cabe destacar que, quando nós falamos, nós contabilizamos emissões, mas em um dos setores, que é o uso da terra e florestas, são contabilizadas também as remoções, ou seja, onde você tem um sequestro de carbono, um armazenamento de carbono, no caso de mudanças do uso da terra e florestas, de acordo com a metodologia do IPCC, consideram-se, por exemplo, áreas manejadas, que seriam unidades de conservação. Então, como houve um aumento do número de unidades de conservação, há uma remoção dessas emissões. Mas a figura, basicamente, mostra que, ainda que nós consideremos só as emissões brutas, há uma redução significativa dessas emissões, mesmo desconsiderando o fator de remoções. Próximo, por favor. Bom, esse é o quadro que agora apresenta, numericamente, a variação nos diferentes setores da economia, entre 1990 e 2010. Eu chamo a atenção dos senhores para as duas últimas colunas, que elas mostram as variações percentuais entre 1995 e 2005 e, posteriormente, entre 2005 e 2010. É importante considerar que nós temos um período de 10 anos, variação de 10 anos, 1995 e 2005, e que a última coluna refere-se a uma variação de um período de cinco anos entre 2005 e 2010. Mas o que nós podemos indicar ali é que há uma variação, em termos de emissão, de 21,4% para a energia, 5,3% para processos industriais, 5,2% para o setor de agropecuária, e uma redução de menos 76,1% no setor de uso da terra e florestas, e um aumento também nas emissões de 16,4% para o setor de resíduos. Então, na contabilização total, a gente observa que, no período de 2005 a 2010, houve uma redução das emissões totais em menos 38,7%. O próximo, por favor. Bom, aqui é basicamente o resumo, o somatório das emissões totais. Energia, processos industriais, agropecuária, florestas e resíduos decresceram de 2,03 gigatoneladas de CO2 equivalente em 2005 para 1,25 gigatoneladas de CO2 equivalente em 2010, representando a redução de 38,7%. O próximo, por favor. Eu vou passar aqui um pouco mais rápido, depois a gente pode detalhar, mas aqui é uma descrição dos diferentes setores. Então, como comentado anteriormente, houve um aumento de 21,4% no setor de energia entre 2005 e 2010. Em 2005, o setor respondia por 16% das emissões totais e passa a representar, em 2010, 32% do total. E a gente observa, pela tabela mais abaixo, que uma boa parte desse aumento se refere, basicamente, à queima de combustíveis fósseis. as emissões fugitivas representam um percentual bastante pequeno das emissões totais naquilo que é computado dentro de energia. O próximo, por favor. Processos industriais, novamente, um aumento de 5,3%. O setor representa ainda menos de 10% das emissões totais. Em 2005, representava 4%. Em 2010, passa a representar cerca de 7%. E a gente observa, na tabela abaixo, a distribuição relativa pelos processos industriais. Eu vou pedir, talvez, o próximo slide, que é aqui com um pouco mais de clareza, ordenados em ordem decrescente. A gente observa que dois processos, que é a produção de ferro, gus e aço, e a produção de cimento, respondem por aproximadamente 73% daquilo que é computado de emissões em processos industriais. Seguido aí da produção de cal e dos usos de HFCs. O próximo, por favor. Bom, no setor da agropecuária, um aumento de 5,2% entre 2005 e 2010. O setor respondia em 2005 por 20% das emissões totais. Passa a representar, em 2010, 35% do total. O próximo, por favor. Novamente, aqui, uma distribuição pelas atividades dentro do setor de agropecuária. A gente observa, então, que a fermentação entérica, que é, no caso, a emissão de metano e óxido nitroso pelo rebanho brasileiro. E a emissão de solos agrícolas, que é muito relacionada à utilização de fertilizantes nitrogenados, responde por quase 91% das emissões dentro do setor. O setor de uso da terra e florestas, então, foi onde nós observamos um decréscimo significativo das emissões, que cai em 76,1% entre 2005 e 2010. Em 2005, o setor respondia por 57% das emissões totais e passa a representar, em 2010, somente 22% do total. Então, aqui, novamente, está computado. Ali tem mudanças do uso da terra e florestas. Há um pequeno acréscimo, que é o que se refere ao uso da calagem, que são as duas linhas em vermelho. E a gente observa aí uma redução significativa do desmatamento em todos os biomas brasileiros. chama a atenção, sobretudo, ao desmatamento, à redução do desmatamento, no caso do bioma Amazônia, em função dos grandes estoques de carbono. Próximo, por favor. E, por fim, o setor de resíduos, que apresentou um aumento de 16,4% em 2005 e 2010. Em 2005, o setor respondia por 2% das emissões totais, passa a representar 4% em 2010. E aí, basicamente, isso é muito representado pelo manejo de esgoto, lixo doméstico e industrial. Próximo, por favor. Bom, essa aqui é uma tabela que mostra o que seriam as projeções de emissões para 2020 pelo decreto. E os diferentes planos, esses, no caso, são os planos setoriais consolidados. Hoje foram lançados novos planos, que não estavam incluídos ainda nessa tabela. qual era a previsão de redução das emissões em 2020 e as emissões estimadas com a implementação das ações de mitigação pelo governo. E eu apresento na última coluna a parte da tabela, são os valores que nós aferimos em 2010, para mostrar quão próximo nós estamos daqueles compromissos que já haviam sido assumidos para 2020. Próximo, por favor. Bom, como considerações finais, é importante destacar que o valor das emissões em 2010, em torno de 1,25 gigatoneladas de CO2 equivalente, já representa cerca de 65% da redução projetada para 2020 da política nacional. A redução das emissões totais é determinada pela redução das emissões oriundas do desmatamento, sobretudo na Amazônia e no Cerrado. E uma comparação preliminar, de forma muito simples, com a projeção linear da trajetória das emissões setoriais em 2005, com relação àquelas projetadas em 2020 pela política nacional, indica que, apesar do aumento observado por setores de energia agropecuária, esse aumento é menor do que aquele projetado para 2010, quando nós utilizamos as premissas que nortearam a política nacional de mudanças do clima. Ou seja, esse quadro indica que o Brasil está muito próximo de cumprir o seu compromisso voluntário que foi estabelecido para 2020, com a redução do desmatamento, apesar do aumento em alguns setores da economia, esse aumento ainda é menor do que aquele que é projetado, o que nos permite um enorme espaço para trabalhar as ações de mitigação nesses setores. Então, obrigada a todos. E gostaria de agradecer aqui ao Grupo Executivo sobre Mudança do Clima, e ao Comitê Interministerial de Mudança do Clima. Várias instituições colaboraram com a elaboração dessas estimativas, fornecendo os dados primários, e gostaria também de agradecer ao conjunto de 12 pesquisadores dos diferentes setores que nos apoiaram com a revisão desse trabalho. Muito obrigada. Você acompanhou a apresentação do relatório Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil. Essas estimativas estão dentro do que prevê a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, compromisso assumido pelo Brasil na 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP15. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. 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 NBR e a TV do Governo Federal.